A Prefeitura de Bom Jesus inaugurou duas importantes obras que marcam o início da gestão da Prefeita Denise Baima. Com presenças de lideranças políticas e secretários da gestão municipal e obedecendo aos protocolos de saúde, a Prefeita Denise Baima, ao lado do ex-prefeito Roberto Baima, entregou à população a Academia de Atividades Físicas Padre Cícero, a segunda desta modalidade na cidade, e o Auditório de Eventos Maria Duarte da Silva. O local onde as obras foram erguidas concentrava um antigo depósito de lixo, um prédio sem funcionamento e uma construção inacabada há décadas, sendo então aproveitados para dar à população um novo local de lazer. As obras, que receberam emenda parlamentar do deputado federal Agnaldo Ribeiro, foram iniciadas na segunda gestão do ex-prefeito Roberto Baima e concluídas nos 100 primeiros dias de gestão da atual prefeita Denise, que é responsável pela contrapartida. A prefeita Denise Baima ressalta que a nova praça e o auditório, além de proporcionarem lazer e vida saudável para a população, valorizam os imóveis do entorno. Então hoje a gente está com essa grande e valiosa inauguração no centro da cidade, em a nossa Praça Academia de Saúde, que leva o nome de Padre Cícero. E temos também um auditório construído na Praça Academia e que carrega o nome da nossa grande Maria Duarte da Silva, uma mulher íntegra, uma mulher honesta, uma mulher batalhadora e que merece sempre ser lembrada pelos nossos munícipes. E é com imensa gratidão que estou aqui hoje para entregar à nossa população esta obra, né? E dizer que a partir da próxima semana estaremos com atendimento na nossa Academia de Saúde da sede, inclusive dizer que essa é a nossa segunda Praça Academia do município. Nós já temos uma nas populares e essa é a do centro da cidade, onde iniciaremos com atendimentos de nutricionista e o atendimento de fisioterapia. Então peço às pessoas que procurem a Secretaria de Saúde a partir da próxima semana para que estejam agendando esses atendimentos. Quero agradecer a nossa prefeita doutora Denise por ter dado continuidade, isso que eu sempre digo, quando uma gestão às vezes não tem continuidade, quem perde é o município, fosse um adversário, tinha brocado aqui, tinha deixado para lá e ia fazer daqui a três, quatro anos. Então, graças a Deus, nós conseguimos que o povo entendesse que isso era de, vamos dizer assim, de grau de bondade para o nosso município eleger Denise e era dar continuidade e entregar essa obra que é de importância imensurável. Nós conversamos agora com o vereador Tito Líbio, que foi um dos propositores ao lado dos seus colegas, teve o apoio de seus colegas na homenagem à Praça Padre Cícero e consequentemente também ao auditório que homenageia a nossa querida Neném de Fade. Qual o sentimento, Tito, entregar hoje essa obra? J.R. é o sentimento de dever cumprido, homenagear duas pessoas, um santo nordestino, assim dizendo, e nossa amiga Neném de Fade, que nos deixou, mas que deixou saudade no coração de todos nós, uma pessoa alegre, justa e acima de tudo, de bem. Presidente da Câmara de Vereadores de Bom Jesus, Fábio Abel, acompanhando a inauguração da Praça Academia e também do auditório na praça, que homenageia nossa querida Neném de Fade em Bom Jesus. Como é que é para o senhor poder acompanhar a inauguração de uma obra tão importante? J.R. Para mim é um acompanhamento histórico e que é a marca dessa gestão, em que ela traz de benefício e a preocupação de cuidar com o erário público e trazendo de forma para a população a academia de saúde, trazendo assim, cuidando do bem-estar das pessoas, em que hoje podemos estar presente e ver essa belíssima praça aqui no centro da cidade, tirando um terreno que era mal visto por lixo e entulhos e hoje se tornando uma praça bonita e trazendo assim, em benefício, em prol da saúde do povo, que é uma praça academia de saúde. Música Música